Antes de ir para o parque hoje, eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que vocês enviaram. Começando pela pergunta de 1 milhão de dólares, qual é o melhor parque? Essa resposta varia de acordo com o seu perfil, porém, o parque mais sonho da Disney, mais sonho de vir para Orlando, com certeza é o Mad Kindle. Porque tem o castelo, tem as princesas, tem o Mickey. Já para os adolescentes, acho que os parques da Universal são imbatíveis. Os dois eu recomendo no mínimo dois dias para você aproveitar todas as atrações. E também o Hollywood Studios, é muito legal. Para casais em lua de mel, eu acho que tem que ter foto linda no Mad Kindle, com castelo ao fundo. O Epcot é muito legal, porque você vai comer melhor, é o parque onde tem as melhores comidas. E o Hollywood Studios. O meu top 3 de parques, com certeza, é... Tantantantã, Hollywood Studios, Universal Studios e Mad Kindle. E nessa viagem a gente fechou duas parcerias muito bacanas. Uma delas com a Bellistar Travel, para venda de ingressos mais baratos que na porta dos parques. O legal é que no site da Bellistar Travel, você já consegue ver os tipos de ingresso e também os preços, de acordo com o número de dias que você quer visitar os parques. Se você tiver qualquer dúvida, ou quiser fazer uma reserva, é só escrever para o e-mail que está na tela. A Disney tem três tipos de tickets. O Base, onde você pode visitar um parque por dia. O Hopper, onde você pode visitar vários parques no mesmo dia. E esse daqui, que inclui também os parques aquáticos. Na Universal, também são três tipos de ingresso. Um que inclui apenas um parque por dia. Outro que inclui os dois parques, ou seja, o Island e Universal Studios no mesmo dia. E um terceiro que inclui também o Volcano Bank, que é o novo parque aquático. Na Universal, além do ingresso, você pode comprar também o Express, que é o Fura Fila deles. Tem dois tipos. Tem um que é ilimitado, que você pode ir quantas vezes você quiser em todos os brinquedos. E tem outro que você pode ir apenas uma vez em cada brinquedo. Na Disney, esse daqui é o ingresso. Olha só. É um cartão. E você tem direito ao Fura Fila gratuitamente. Ou melhor, já está incluído no preço do ingresso. Chama Fast Pass. E você pode usar em até três atrações por dia. Quando você tiver o número da reserva do seu ingresso, você vai entrar no site da Disney World. Tem em português, não se preocupe. E clicar em Reserve atrações com antecedência com o Fast Pass. Depois que você leu sobre o Fast Pass e entendeu como ele funciona, você pode entrar em My Disney Experience e criar uma conta. A partir daí, você pode selecionar as atrações que você deseja conhecer sem fila. Você pode fazer tudo isso no site da Disney. Porém, o que eu recomendo é que você baixe o aplicativo do Disney World no seu celular. E tenha acesso não só ao Fast Pass, mas também ao mapinha. Com o tempo de espera em cada brinquedo atualizado em tempo real. Eu recomendo esse aplicativo também. Porque no dia que você for ao parque e utilizar as três reservas que você fez no Fast Pass, naquele parque, naquele dia. Você pode reservar mais um brinquedo, ir nele e depois reservar mais outro. Os ingressos são individuais independente do número de dias que você compre. Tanto é que na entrada de todos os parques tem leitor de digitais. Você apresenta o seu ingresso e depois coloca o seu dedo no leitor. Vou falar sobre hospedagem e mais especificamente sobre aluguel de casa de temporada. Nós fechamos uma parceria com uma empresa que oferece mais de 200 opções em Orlando e na região. Onde você pode alugar casas completas. Quem nos acompanhou sabe que nós testamos três casas e aprovamos. Elas eram realmente incríveis. Para ver as informações e preços específicos dessas casas, é só você colocar o código delas aqui. Ele vai abrir uma página com fotos, com vídeo tour, com informações específicas da casa. Olha só. As datas disponíveis e também, muito importante, os preços por período. Para fazer a reserva é só clicar aqui, escolher a data que você quer. De entrada e de saída e confirmar. Você pode parcelar a sua reserva até 30 dias antes da data da sua viagem. Vale a pena alugar casa? Vale sim, principalmente para grupos grandes. Isso porque dá para você alugar uma casa de 5 quartos, por exemplo, que acomoda de 10 a 14 pessoas, pagando a diária 200 dólares. Uma das perguntas que nós recebemos era se as casas eram próximas aos parques. De carro. As casas que nós ficamos estavam a uns 15 a 30 minutos dos parques. Mas e dos outlets? Também tem casas próximas, a uma distância de 20 a 30 minutos de carro. Se você preferir ficar em hotel, nós aconselhamos que você use o Pukin.com para achar a melhor opção. Ele é um dos nossos parceiros e um dos maiores buscadores de hotéis do mundo. Nele, vale a pena priorizar a avaliação de outros hóspedes, ó. Ao optar por um hotel da Disney, você tem alguns benefícios, como poder reservar o seu Fast Pass 60 dias antes da viagem, entrar e sair dos parques antes do horário oficial, em dias determinados, e também transporte gratuito até eles. Nos hotéis da Universal, os benefícios são parecidos. Você pode entrar até uma hora antes nos parques, tem transporte gratuito até eles, e em alguns casos até o Express ilimitado, ou seja, você pode furar a fila em vários brinquedos. E sim, você pode fechar a reserva de alguns hotéis na Universal e também na Disney, através do sistema do Booking.com, além de ver outros hotéis mais baratos, que muitas vezes incluem o transfer gratuito até os parques também. As perguntas que não querem calar. A resposta é depende. O Uber e o Lyft, que prestam basicamente o mesmo serviço, são ótimas opções para quem não tem carteira de motorista, não quer comprometer o crédito no cartão com o aluguel de um carro, ou viaja com grupos pequenos. Outras vantagens dessa opção é que você não precisa se preocupar em falar inglês, já que você define tudo no aplicativo, desde o destino até a forma de pagamento, normalmente no cartão de crédito, não precisa se preocupar com estacionamento e ela também é bem econômica. A opção de alugar um carro pode ser boa para grupos e também para famílias com crianças pequenas, já que nele dá para colocar a cadeirinha especial para elas sentarem. Alugar um carro também pode ser uma ótima opção para quem quer conhecer as praias da Flórida, ou então até mesmo o Space Center da NASA em Cabo Canaveral. Sinceramente, eu não cotaria essa opção, já que você tem o Uber e o Lyft aí, que você pode fazer exatamente isso de uma forma mais econômica e bem prática, porque você não precisa marcar um horário, você pede quando você quiser. Sobre internet, os parques oferecem Wi-Fi grátis, porém se você quiser ter um chip local com internet também, eu recomendo muito esse plano da T-Mobile, que é 30 dólares, olha, e você tem 3 semanas de conexão. Agora, a diquinha sobre compras. Antes de você ir para o Outlet, você deve entrar no site e se cadastrar no VIP Club. Quando você estiver fazendo o seu cadastro, pode ser que ele peça o Zip Code, que é o CEP daqui. Não tem problema, você coloca o do seu hotel ou da casa que você alugou, e aí você escolhe quais são os Outlets que você quer visitar. Depois de se cadastrar, você vai ter acesso a essa área aqui, ó, Coupons. Nessa parte, você tem acesso a todos os cupons disponíveis para o Outlet que você vai visitar, só que quando eles são datados, vale a pena entrar aqui próximo da sua viagem para imprimir isso. Nessa mesma página, você pode imprimir o voucher, que vai te dar direito a pegar esse livrinho aqui, que tem mais cupons de descontos, ó. Outra coisa que vocês perguntaram bastante é sobre o tempo de viagem. Olha, eu acho que o mínimo são cinco dias. O ideal seria um dez para você fazer os parques com calma, os principais, colocar compras no meio e conseguir descansar também. Outra dica, quando você estiver planejando a sua viagem para Orlando, veja a previsão do tempo, principalmente nessa época quando a cidade sofre com tempestades. Olha só, nesse site você consegue ver os próximos dez dias e até o próximo mês. E para decidir qual parque visitar a cada dia, eu recomendo muito esse site aqui. Ele mostra uma previsão de ocupação dos parques e também o horário de funcionamento de cada um. Agora eu já estou no aeroporto. Uma dica, se você tem voo para cá ou se tem voo interno nos Estados Unidos, chegue bem antes no aeroporto. Por conta dos últimos acontecimentos no mundo, a segurança está bem pesada. Então você pode demorar mais.